Qual dieta usaria se trabalhasse com confinamento após a desmama? Pensando em um confinamento pós-desmama viável economicamente, eu estaria muito mais preocupado com o peso ao desmame desse animal do que propriamente com a dieta. Se esse animal entra leve demais no confinamento, vai permanecer por um período muito longo e além de trazer um desafio na dieta que não pode ser quente demais para não prejudicar a curva de crescimento e produzir o temido boi bolinha, que é aquele boi gordo, leve demais e pouco ou nada lucrativo. Além disso, além de você ter esse problema, você encarece muito essa dieta, muito, porque o período de confinamento é longo demais. A dieta em si precisa ser ajustada em cima de uma série de fatores. Dieta de um confinamento profissional é feita no detalhe, com várias dietas, adaptação 1, 2 e 3, dieta de crescimento, dieta de terminação, enfim. Isso é uma conversa mais longa, mas cuidado com o peso ao desmame.